Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zelte Olá galera, tudo bem? No ar mais um Muitas Fases com o Bruno Mota Olha quem voltou, João Witt, nosso querido amigo, ator Vai falar um pouquinho pra gente sobre o Budismo hoje, que é o universo O universo da sua vida, eu poderia dizer assim, de toda a sua família, basicamente É, é uma... Eu, desde pequeno sempre fui uma criança inquieta Com essas questões da vida, da morte, o sentido da vida, qual o propósito da gente viver Deve ter algo mais significativo, mais valioso Até pra que a tua existência realmente tenha um sentido E eu conheci, na verdade, eu busquei vários caminhos E aos 28 anos de idade, por meio da Valéria, minha companheira Eu conheci o Budismo de Nichiren Daishonin Que é uma filosofia E eu digo isso sempre pros jovens É fundamental que se tenha uma filosofia na vida, sabe? Que seja alicerçada em valores que respeitem a dignidade da vida Que criem valor, que gerem felicidade, que ajudem você a se livrar do sofrimento Porque dos obstáculos a gente não se livra Eles sempre vão surgir Mas você pode reeducar o seu coração, a sua vida No sentido de como você se posiciona diante dos obstáculos E esse posicionamento é o que vai te direcionar pra um caminho de felicidade Ou não Então, tudo tá dentro da gente, né? A gente é o autor e o protagonista da nossa história Ao contrário do que nós, ocidentais, fomos educados, né? Tem um ser superior, uma força maior do que nós E a gente é, ora, encaminhado pra uma coisa boa Ora encaminhado pra um sofrimento E como se eu fosse apenas um ator coadjuvante de uma história Onde eu não escrevo A filosofia do budismo de Tirenda Shunin Ela é baseada toda em princípios que são universais Então você acreditando ou não, eles agem na sua vida Que nem eu falar, ah, não acredito na lei da gravidade Ótimo, suba no vigésimo andar de um prédio Bota os dois pés pra fora Que você vai ver a lei da gravidade funcionando rigorosamente sobre a tua vida Você acreditando ou não Eu nunca tinha pensado por esse lado, é, vai ser do sentido Então o que me atrai muito nessa filosofia É que não existe dogma Elas são princípios E na medida em que você começa a estudar e compreender e aplicar esses princípios na sua vida Você comprova que eles são reais, são concretos São verdadeiros, né? Isso é maravilhoso, isso é libertador Agora, pra você fazer esse percurso completo Você precisa estar com o teu estado de vida elevado E aí entra a essência máxima desse ensino Que aí a gente pode falar, ah, é uma filosofia, né? Não é falar, ah, budismo é filosofia ou religião É uma filosofia que por meio da fé Acabou se transformando Do Buda Sakyamuni Numa frase simples que é o Nam-myoho-renge-kyo Ele diz que esse Nam-myoho-renge-kyo é a essência real que se manifesta em todos os fenômenos Eu, a minha vida é Nam-myoho-renge-kyo Então, quando eu aciono esse Por meio desse mantra Que é um mantra Quando eu aciono por meio da minha voz Esse mantra Eu ativo o que a gente chama de estado de budicidade Eu elevo a minha condição de vida É como um celular descarregado Quando eu ligo ele ali na carga Na energia elétrica Ele fica, né? Ele me possibilita falar até com o Japão Numa ligação, né? Quando eu tô lá com um tracinho vermelho Eu mal consigo completar a ligação Então Eu pratico este ensino há 23 anos Eu estudo esse ensino Porque é fé, prática e estudo Você até já faz parte, né? Tipo, é como se fala Esse ensino ele é Ele é propagado pela Soka HK Internacional Que é uma organização de pessoas comuns, leigas E que praticam essa filosofia E que praticam essa filosofia Praticam esse ensino Na sua própria vida Porque o budismo é comprovação Você precisa comprovar a veracidade dele na tua vida E naturalmente você compartilha Não é uma religião proselitista De sair angariando gente, capturando gente Tanto que a propagação dele Você não vai ver nunca em veículo nenhum De comunicação É de vida a vida De pessoa a pessoa É ir ao encontro das pessoas É criar laço de amizade Confiança Dialogar Trocar Trocar, né? O diálogo O diálogo é a arma mais poderosa que o ser humano tem Porque se existe espaço pro diálogo Naturalmente existe espaço Cria-se o espaço do aprendizado, da troca E quando existe troca e aprendizado Só existe crescimento, expansão e avanço Na vida das pessoas que participam Desse intercâmbio de vida a vida Respeitando absolutamente a tua identidade E você é a minha Mesmo que você tenha opiniões que eu discorde radicalmente Mesmo que você tenha posturas O diálogo ele consegue lapidar E fazer com que uma gema preciosa E aí que é onde eu acredito que nasce O laço de amizade e confiança E que traz uma conduta na sua vida Você vive a sua vida com mais alegria Até os obstáculos quando eles surgem Você não se assusta Você não se torna refém Você não foge deles Eles não são um peso, uma prisão Eles são um desafio É uma filosofia de vida Que te ensina o tempo todo A desafiar-se E a desejar ser desafiado O meu mestre Daissaku Ikeda Ele diz Mais importante do que vencer É não se permitir ser derrotado Então enquanto eu estou No campo de batalha E a vida é uma luta Enquanto eu estou lá Por mais que eu esteja apanhando Aparentemente Se eu continuo empenhado Em lutar Para transformar aquela situação Eu estou vencendo Eu estou fazendo causa para a vitória E essa vitória Inevitavelmente Ela vai se manifestar Desde que eu não retroceda Na minha decisão Desde que eu não desista Porque a derrota está na desistência Ela não está no obstáculo No rigor da adversidade Que você vai enfrentar na vida Isso é libertador Isso é muito libertador E você chegou até Para o Japão Fui ao Japão em 2007 Tive a grande felicidade De ir em uma comitiva Da Academia Brasileira de Filosofia Fui a convite Do Sr. Ricardo Moderno Que é o presidente Do presidente na época Da BSG Que é Brasil Sua HK Internacional O Sr. Eduardo Taguchi Sr. Júlio Kossaka E eu tive a oportunidade De ir ao Japão De ir à Universidade Soca E de me encontrar pessoalmente Com o meu mestre Da Issa Kukeda E como foi essa experiência Incrível Foi Está gravada no meu coração Por toda a eternidade É o que me É O budismo fala Da unicidade De mestre e discípulo Então assim Nós ocidentais Às vezes a chamar O mestre é o cara É o fodão Que sabe tudo E o discípulo é aquele Não A relação de mestre e discípulo É compartilhar Do mesmo propósito O discípulo é aquele Que entende o propósito Do mestre E faz um juramento De acontecer O que acontecer Ele dará continuidade A realização Daquele trabalho do mestre E o discípulo Ele avança O verdadeiro discípulo É aquele que vai além Né Ele O mestre Chegou aqui E o discípulo Ele pega aquilo E vai além Né Com esse firme propósito De De Propagar esse legado Né De De Revelar A grandiosidade Desse legado E no caso Dessa filosofia Que eu pratico Que é humanista É Né O legado De valorizar Cada vida humana No seu máximo Porque cada vida humana É um tesouro Inestimável Então toda vez Que você julga Que você É Discrimina É Você está ferindo A dignidade humana E isto Inconscientemente A gente está nutrindo Né É A maldade Uhum A violência Falar Porra lá A violência lá Acontecendo Matando gente Mas em casa Você Na sua família Quantos atos de violência Muitas vezes No dia a dia Você não gera Né Numa discussão Desrespeitando É Apontando Né Então assim Esses pequenos gestos A soma Dessas pequenas ações De violência Às vezes Mais sutis Que a gente fala Ah Foi só uma brincadeirinha A gente está nutrindo É Vamos dizer assim O karma coletivo De violência Da sociedade Que a gente vive Então a gente Precisa reverter Isto É Exercitando Aonde a gente Está É É Um comportamento De respeito A dignidade Da vida Do outro Um comportamento Onde a nossa vida Quando está nessa Órbita Do respeito A dignidade Da vida Ela manifesta Um potencial Criativo Inigualável E a gente consegue Criar valor Até nas situações Mais Cruciais Né Nas mais cruciais Aquelas que a gente fala Nossa cara Não tem jeito Não Você consegue Criar valor Nisso É o que é um princípio Que na filosofia budista Chama-se Transformar veneno Em remédio Em japonês É indokoyaku Transformação Do veneno Em remédio Então o budismo Ele não descarta nada Tudo Tudo Absolutamente Tudo é matéria-prima Na sua vida A questão é você Manifestar sua sabedoria Elevar a tua condição de vida Por isso A importância Da prática diária Do Nam-myoho-renge-kyo Que é um exercício Diário Que nós fazemos Esta é a prática Né Então assim É na medida Em que eu elevo Essa minha condição de vida Eu 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 me torno Um agente Criador de valor Na sociedade Incrível É bem bonito Isso Muita gente realmente Acho que não para Para ter essa noção Do como uma coisa pequena Pode se transformar Em uma coisa maior É o Buda fala assim Pô você não consegue enxergar Nem os cílios Que estão colados Seus olhos Quanto mais entender As questões profundas Da vida Quanto mais entender Que você É um Buda Quando falo Buda Não é o gordinho Aquela imagem Não Você tem um estado De budicidade Na tua vida Esse estado De budicidade Compreende A tua sabedoria A tua coragem Teu discernimento A sua disponibilidade A tua energia vital A tua boa sorte A tua proteção A gente tem aspectos Extraordinariamente positivos Na nossa vida Que a nossa vida Gera por si Né Mas o ser humano Muito fechado No seu egoísmo Muito fechado No olhar só para si Superficial Ou no exercício De olhar os outros E não olhar a si Né A gente acaba Enxergando só A nossa escuridão Fundamental E deixando Que a nossa escuridão Fundamental Se manifesta E ela se manifesta Através da arrogância Através da ira Da estupidez Do egoísmo Do desrespeito A dignidade Das coisas E aí a gente Cria um ciclo De sofrimento Né O budismo Ele está aí Para você romper Esse ciclo De sofrimento E colocar A sua vida Numa órbita De gerar felicidade E felicidade Não significa Ausência de problema Ausência de obstáculo Felicidade A felicidade Budismo Ele fala da felicidade Relativa E a felicidade absoluta A felicidade absoluta É você Manifestar Essa condição De um eu Inabalável E quando você Manifesta essa condição Você pode transitar Em qualquer ambiente Que aonde Quer que você vá Você vai criar valor É que nem a história Da abelhinha E da mosca Né A mosca Você pode estar Num ambiente limpíssimo Ela vai entrar Ela vai procurar Onde tem a sujeira É igual aquelas pessoas Que só procuram defeito Já tem uma tendência A procurar defeito Né A ver o que não está bom Isso é uma tendência Comportamental E a pessoa Está sempre reclamando Está sempre sofrendo Está sempre dando errado Né A abelhinha Ela pode ir no lixão Que ela vai procurar Uma florzinha Entende? Então a gente precisa ser Mais abelhinha Na sociedade Que a gente vive Meio e mesmo Em meio a esse Lodaçal Esse lixão Que a nossa sociedade Está Né Revelando A gente precisa É Mostrar E apontar Que flores De esperança De felicidade Ainda Existem E resistem A todo o mal Que está aí E é com essa mensagem Que eu vou fechar Pedi um pouquinho Para saber mais Sobre o budismo O João falou aqui Para a gente Quem tiver mais dúvidas Também pode procurar No Google É Dá um Google Soka HK Internacional Daisaku Ikeda Nichiren Daishunin Vai ter lá os contatos De todo mundo Para poder É É uma filosofia É importante Ter uma filosofia Na vida É muito importante É um É uma bússola Né É bom A gente está Às vezes Você está perdido Na vida Você encontra Uma bússola Fala Pô Pelo menos Eu sei onde é O norte Né Já não vou Ficar andando Em círculos Porque às vezes A gente passa Uma vida inteira Andando em círculos É verdade João Mais uma vez Obrigado Eu que agradeço Um abraço grande Para todos vocês E continuem Seguindo Acompanhando Muitas faces Com o Bruno Mota E compartilhando Essa oportunidade Que esse rapaz O Bruno Está nos oferecendo Tá bom Um beijo grande Para todos Beijo gente Até semana que vem Fica com Deus Tchau Tchau Tchau